A Católia de Boa Vista, você veja que nós temos tanto do lado direito, condomínios de alto padrão, condomínios de classe média, quanto do lado esquerdo também, loteamentos, empreendimentos mais variados e que precisam de água para continuar tendo o investimento. Foi um pedido da Constituição Civil e de todo aquele entorno de Católia de Boa Vista, porque nós vamos atender a Constituição Civil, mas nós vamos atender todo mundo que está naquela estrada até Católia de Boa Vista, todos aqueles distritos rurais que estão ali, estão no entorno, serão atendidos com rede nova, com ligações corretas, com rede de forma adequada. Então, tudo isso são investimentos que permitem que Campina Grande continue na sua pujança, no seu crescimento, garantindo o desenvolvimento da cidade. Não se desenvolve uma cidade, uma região, se não tivermos água de qualidade e em quantidade. Na entrega dessa nova adutora, o que foi referendado hoje com o governador em exercício e toda essa execução? Esse projeto foi elaborado, foi conseguido recurso com o governo federal, já foi assinado o contrato, nós estamos agora, essa obra é uma obra que é licitada pela Secretaria, pela Lei 14.133, está sendo montada no termo de referência, eu acho que nos próximos dias aí, até o comecinho de dezembro, essa licitação será pautada. Uma vez licitada, são 24 meses para a sua conclusão total. O que nós temos, se a gente ver, vai sair com a nova captação de Boquerão, até uma ampliação da estação de tratamento, que é uma obra extremamente vultuosa. Nós estamos falando em torno de mais de 180 milhões de reais. É um valor significativo de obra que foi conseguido para exatamente dotar a Campina Grande de investimentos para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Presidente, a Cajepa vai investir também na melhoria do pavimento que é colocado nas ruas da cidade quando a Cajepa faz um serviço? Veja só, a Cajepa, é bom primeiro a gente deixar claro em que momento a Cajepa faz serviço. Muitas vezes as pessoas acham, e até por uma questão específica, que a Cajepa faz buraco ou faz uma intervenção, porque quer. Na realidade, é um investimento que precisa ser feito, porque é um vazamento e as pessoas precisam estar com a sua continuidade do abastecimento. Então, por isso que é feita as intervenções na via. Do jeito que é feita em Campina, é feita em qualquer outra cidade do estado da Paraíba onde a Cajepa atua. Feito esse esclarecimento inicial, nós estamos trabalhando para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, inclusive, para a melhoria dessa intervenção. Muitas das nossas redes hoje, ligações, estão sendo feitas pelo método não destrutivo para evitar rompimento de redes. Nós temos feito, cobrado inclusive da terceirizada, melhoria na recomposição do asfalto, inclusive com glosas no seu pagamento, para que efetivamente ela possa melhorar o seu serviço. Isso é um trabalho contínuo, um trabalho que a gente tem feito, um trabalho de melhoria constante para que a gente possa adotar e continuar que Campina tenha o menor índice de perda do Nordeste, 196 litros a ligação dia, enquanto a meta para 2033 a 215, Campina já atingiu, tem menos de 24% de perda e isso é fruto exatamente da gente não deixar o vazamento. Fruto do trabalho, inclusive, da própria população de Campina, que nos instiga através do 115, do nosso WhatsApp e de outras redes sociais, inclusive da própria empresa que faz um trabalho muito parceiro com a Cajepa, no sentido de nos avisar onde estão os problemas para que a gente possa atuar e recompor isso da melhor forma possível.